Fala galera do Youtube, gostam? Frade? Nesse vídeo eu vim trazer a atualização da minha elixir pra vocês galera Como é que ela tá? Tá bem bonita, bem saudável, tá certo? Ela não... Nessa época ela não cai as folhas, né? Tá com as folhas bem bonitas aí, tá indo muito bem E aproveitar o vaso ali galera, plantei ali dois... Dois pés ali de... de morangos ali, certo? Aproveitar, depois eu plantar mais, aproveitar mais o vaso aí Bom galera, e na elixir, foi criada uma playlist Que vai aparecer no final do vídeo pra vocês Aí, todos os vídeos que eu fizer da elixir Futuramente, os anteriores, vocês vão conseguir clicar É só clicar nessa playlist que vai aparecer todos os vídeos da elixir Que a gente tem até hoje Bom galera, é isso aí, espero que tenham gostado Quem gostou, dê um joinha Quem se inscreveu no canal, se inscrevam Não se esqueçam de clicar no sininho pra receber novas atualizações De novos vídeos aí galera Valeu, abração, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau